Música Esquadro Decorações, Móveis, Carrocerias e Abertura em Geral Avenida Dorvalino dos Santos, número 2334 no centro Telefones 3272-5174 Muito bem amigos da TV Planalto, bem-vindo ao Planalto News Estou aqui acompanhando a carreata da festa da Nossa Senhora da Abadia Onde estão mostrando aí o veículo que será sorteado no dia 16 de agosto Agora vocês podem ver aqui, a carreata está vindo aí mostrando com o movimento E é justamente, falta poucos dias para a festa Dia 6 de agosto começa a parte religiosa e a parte social E você vai estar acompanhando toda essa festa de Nossa Senhora da Abadia do ano de 2015 No nosso programa Festas e Eventos Que vai trazer para você uma cobertura especial Desse momento da festa aí da Nossa Senhora da Abadia Continue ligado aí na TV Planalto, no nosso Planalto News Um grande abraço E aí Beleza E aí E aí